Música Se você é goiano e não gosta de milho, tá vivendo errado. Além da nossa terra ser uma grande produtora do grão, a gente consome muito prato à base do milho. Quando chove, então, no prato feito de hoje, a gente vai te ensinar a fazer uma receita típica da culinária goiana à base de milho, a chica doida. O prato foi criado há mais de 60 anos por Petronilha Ferreira de Quirinópolis. Ela contava que numa reunião de família, numa pamonhada, as palhas acabaram, sobrou muita massa. Ela temperou tudo, colocou algumas proteínas e colocou pra assar. O resultado foi esse, sucesso total. Antes da gente colocar a mão na massa, anota aí os ingredientes. Esses ingredientes rendem 10 porções. 2 kg de massa, 300 gramas de milho cristal, 300 gramas de peito de frango desfiado, 300 gramas de bacon, 200 gramas de cebola picada, 300 gramas de calabresa, sal, margarina, pimenta malagueta, óleo, alho, azeitona e mussarela. Quem vai ensinar esse prato pra gente é o empresário Rafael César, que é dona aqui dessa pamonharia e trabalha nesse segmento há mais de 20 anos. Então bora colocar a mão na massa, qual que é o primeiro passo pra gente começar a chica doida? Então, o primeiro passo nessa receita nossa é a gente fritar o bacon. Vamos lá. A gente coloca ele aqui. Rafael, explica pra gente. A gente agora tá no prazo de fritar o bacon, você não colocou nenhum óleo, nada. Porque o bacon, ele já sai um pouco de óleo, né? E se a gente colocar mais óleo, ele fica aquele prato muito gorduroso. Na gordura do próprio bacon, coloca a calabresa pra fritar, sempre mexendo. O ponto da calabresa é esse, mais tostadinho. Depois dos ingredientes fritos, reserva em outro recipiente pra tirar o excesso de óleo da panela. Depois entra a margarina, a cebola e o alho. O milho cru vem na sequência. Sal a gosto e o bacon e a calabresa voltam pro tacho junto com o frango desfiado. E agora vem a braba, a pimenta malagueta. Um dos ingredientes que se destaca nela é a pimenta. A receita original e mais tradicional, o pessoal usa bastante pimenta nela pra ficar bem ardida. Só que a gente, pro comércio, a gente precisa adaptar. E aí, a água tem em cobrir tudo. Ferveu, é hora de colocar a massa pra cozinhar em fogo médio. Essa hora que a gente experimenta, né? Pra ver como é que tá o sal. E deixa ela ferver um pouquinho, tá vendo que ela tá borbulhando? E milho é difícil, porque se a gente não deixar ele cozinhar direito, a massa perde, sabe? Então é bem importante deixar ferver bastante. Ter uma paciência de ficar mexendo pro milho cozinhar direitinho. Uns 10 minutinhos é o suficiente. Depois da massa já cozida e temperada, o próximo passo é colocar nessas cumbucas aqui. E aí é feito uma espécie de caminha mesmo com a palha. E aí há quem diga, né, Rafael, que gosta... Na verdade é pura estética, né? O que é feito aqui. Mas há quem diga que tem um sabor especial, que palha dá gosto. Como é que é isso? Sim, o goiano gosta bastante, né? Os clientes gostam. Além de ficar bonitinho, eles acreditam que dá um gosto especial o fato da palha tá assando junto com a massa da chica doida, né? Massa na cumbuca, uma fatia de queijo, porque a gente gosta e vai direto pro forno. Depois de 15 minutos, a chica tá pronta. É o tempo de dar essa tostadinha no queijo. Tirou do forno, e aí, meu amigo, é só alegria. Bom, e agora chegou a melhor parte da história, que é experimentar. A gente sopra, que tá muito quente. O queijo derretido por cima dá um toque especial. A pimenta é bem marcante, bem presente. Então fica aí a recomendação pra quem não gosta, pra não colocar. Mas o tanto que a gente colocou nesse prato ficou excelente. Não tá tirando o sabor dos outros ingredientes, da massa. Tá presente, tá marcante, mas tá muito gostoso. E eu vou continuar aqui. Vou seguir aqui comendo a minha chica doida. Até mais! Tchau, tchau! Tchau Legenda Adriana Zanotto